Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Dia 12 de junho, vamos lembrar então Santa Maria de Jesus E uma certa ufania que damos hoje espaço a esta santa flor desabrochada na América Latina É justamente chamada de Asucena de Quito É a primeira santa do Equador Onde nasceu em 1618 de uma nobre família espanhola Ficando órfão de paz na primeira infância Foi acolhida pela irmã maior, Dona Joana de Caso Miranda Que educou junto com seus três filhinhos com muito amor e carinho Incurculando naqueles corações os princípios da religião cristã A pequena Mariana entretia-se com um sobrinho Em singulares exercícios de piedade e de penitência Com 10 anos de idade, sentiu-se inspirada a consagrar sua vida a Deus E emitindo em forma particular os três votos religiosos Pobreza, castidade e obediência Vivendo numa região povoada pelos incas E compadecendo-se dessa situação modernizada e pagã Em que viviam, sentiam anseio profundo Dedicar-se à conversão e à civilização dos mesmos Não foi uma figura histórica Mas hoje, a glória de uma nação ilustre Que aclama heroína nacional Não dedicou-se exclusivamente às horas de sua existência à caridade Mas venho para dar a vida pelos seus irmãos Amou a igreja como o mais veloso defensor De seu direito e honrou-se com suas virtudes Finalmente, não foi imolada por flor alheio Mas soube bem modificar-se por mão própria Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555